Gente, bom dia pra quem é de bom dia, bom dia pra quem é de boa noite, eu sou Rico de Oxon E tá começando mais um vídeo aqui no meu canal E aí família, tudo bom com vocês? Eu estou bem, graças a meu pai Nungun, graças a minha mãe Oxon, graças a todo povo de Aruanda Gente, no vídeo de hoje eu vou estar aqui mostrando pra vocês como que eu faço o meu padê de Exu Tá ok? Como é que eu faço um padê pra meu Exu, tá ok? Mas eu só vou mostrar a base, que é a mistura da farinha, tá ok? Eu não vou enfeitar aqui o padê, por quê? Porque nem todo Exu gosta da mesma coisa, entendeu? Então, se você não conhece o seu Exu, eu recomendo que você não faça essa farinha, porque é uma farinha muito complexa Entendeu? Então, tomem cuidado, se você frequenta algum tipo de terreiro Você consulte a sua mãe de santo ou seu pai de santo qual a maneira correta de fazer Não venha aqui no Youtube procurar como é que faz, porque pode ser que você encontre alguma coisa de errado E você faz e acaba complicando a sua vida Tá ok? Então, é... Eu só vou mostrar pra vocês, porque muita gente perguntou como é que eu faço um padê de Exu Então eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu faço esse padê de Exu Se você quer oferendar o seu Exu ou a sua Pombogira Eu recomendo que você faça uma oferenda não tão complexa como essa Porque o padê acaba se tornando uma oferenda muito complexa Porque você quer riar em uma encruzilhada Ou no ponto de força do seu Exu Pode ser no cemitério, numa estrada, seja lá o que for Entendeu? Então acaba sendo sim uma oferenda muito complexa Se você quer oferendar o seu Exu, faça coisas pequenas Ofereça uma rosa pra sua Pombogira Ofereça um conhaque pro seu Exu Não precisa fazer um padê pro seu Exu Ainda mais se você não frequenta nenhum tipo de terreiro Não tem essa necessidade de você ter que fazer um padê pro seu Exu Entendeu? Não tem necessidade porque você não frequenta nenhum terreiro É claro que quando você frequentar, você vai sim seguir os fundamentos da sua casa Você vai ter que sim fazer pelo menos uma vez por mês Só quando você frequentar o terreiro Tá ok? Então, se você não frequenta nenhuma casa Eu não recomendo fazer um padê de Exu Porque é uma oferenda muito complexa Tá ok? Mas eu aqui hoje vou ensinar pra vocês como que eu faço o meu padê pra Exu Tá ok? O que eu vou precisar? Eu estou aqui com o Alguida Ele é médio Tá vendo? Um Alguida médio Normal Só que eu vou precisar de dois Alguidares Em um Alguida Eu vou fazer a mistura E o outro eu vou montar o padê Tá ok? Então aqui nesse outro Alguida Eu vou fazer a mistura da farinha Com o Dendê Com a Cacharra E etc Tá ok? Então eu vou usar dois Alguidares Um pra montar o padê E o outro pra fazer a misturinha O que eu vou precisar também? Eu estou aqui com farinha de mandioca crua E grossa Tá ok? Farinha de mandioca grossa Vamos chamar aqui Eu comprei esse pacote gigante Ele foi bem barato Foi 4 e pouco Que eu comprei no mercado Tá ok? Não pode ser aquela farinha torrada Que eu vim de mercado De fazer farofa Então ainda tem que ser farinha de mandioca crua Tá ok? Tem que ser crua E de preferência Grossa Que é as que os Exus mais recebem Farinha de mandioca grossa E crua Tá ok? Eu estou com esse pacote aqui Enorme Como estão vendo E é isso que eu vou utilizar Tá ok? Também vou usar cachaça Tá vendo? Eu estou aqui com cachaça Um camelinho Né? Um farote Pra eu fazer a mistura da cachaça Tá ok? Porque são duas misturas diferentes Uma com cachaça E uma com Dendê Que eu também vou utilizar aqui Dendê Pra fazer a segunda parte Da farofa Do padê do Exu Uma mistura com Dendê Uma mistura com cachaça Tá ok? Se eu fosse fazer Realmente um padê Porque aqui eu não estou fazendo Só estou mostrando pra vocês Como que eu faço Tá ok? Eu não vou oferecer esse padê Só estou aqui mostrando pra vocês Como que eu faço um padê Pro meu Exu Certo? E somente a base Eu não vou enfeitar ele Com cigarro Com charuto Com pimenta Não Somente a base Certo? Então Vamos começar Né? Primeiro eu vou fazer a mistura Com a cachaça Tá bom? Porque se eu começar com Com A farofa com Dendê Ele pode sujar A farofa da cachaça Depois Então é melhor começar Pela Pelo padê De cachaça Ok? Então eu vou colocar aqui A farinha De mandioca De mandioca Acho que está bom É, está ótimo Ok? Vou colocar só mais um pouquinho Pronto Tá perfeito E agora Eu vou misturar Aqui com a cachaça Ok? Para a gente dar Para a gente prosseguir Com a nossa oferenda Com o nosso padê De churro Lembrando que não pode ser Uma farofa Muito Como se fosse Esqueci a palavra Calma A gente umedece bem Ela com a cachaça Lembrando que não pode ficar um pirão Tem que ser uma farofa solta Mas ao mesmo tempo Molhada Tá ok? Mas não pode ser Aquelas farofas ensopadas De cachaça Você não pode ensopar A farinha com a cachaça Você tem que umedecer Apenas Tá ok? Vou colocar mais um pouco Aqui é tudo no olho mesmo Não tem medida certa Entendeu? Vai na fé E vai na sorte Já está perfeito Tá vendo? Ele está úmido sim Mas está solto ainda Ele não está aquelas pelotas Se você apertar Ele vai firmar E é esse o ponto certo Tá ok? Agora eu vou passar Para o outro Alguidá Aí você vai Dividir No Alguidá Tá ok? Você vai Colocar Um lado com a cachaça E um lado com o dendê Tá ok? Então você vai Ajeitar aqui Sempre falando com o seu Exu Sempre mentalizando o seu Exu Sempre fazendo seus pedidos Os seus agradecimentos De preferência também Tá ok? Enquanto isso Você vai arrumando aqui Tá vendo? Você vai arrumando aqui O seu PAD Para ficar bem bonito também Beleza? Tá bom A primeira parte já foi Que é com a cachaça Agora eu vou fazer a mistura Com o dendê Certo? Vamos separar aqui de novo Trazer novamente o Alguidá Para fazer a mistura Com o dendê Vou colocar aqui Mais farinha Colocar mais um pouco Agora eu vou colocar o dendê Para fazer a segunda parte Do nosso PAD De Exu Bastante dendê Tá vendo? Coloca o dendê E vai misturando Lembrando que você Vai melar sua mão sim Sua mão vai ficar melada Pode bagunçar um pouco sim Mas faz parte Tá bom? Não tem como fazer um PAD Sem se sujar Não vai Ser vaidoso Colocar uma luva Não Não pode Tá ok? Tem que estar a sua energia aqui Misturando A farinha Na cachaça No dendê Tem que estar a sua energia Tá bom? Enquanto isso A gente vai mentalizando Agradecendo o seu Exu Por tudo Fazendo esse pedido Tudo certinho Tá ok? Tá vendo? Vou colocar mais um pouco De Dendê Lembrando que não pode ficar É Ensopado Não pode ficar um pirão Tá ok? Tem que ficar úmido Mas ao mesmo tempo Solto Tá bom? Laru eixo Exu Emojo Bar Você vai saudando Vai mentalizando Vai agradecendo Então Vamos colocar No outro Alguida Que está já com a cachaça Tá vendo? Ela já vai passar Tudo com muito cuidado Ok? Pra não Cair por cima Da outra parte Você vai colocando E você vai arrumando Certo? Sempre fazendo seus pedidos Sempre agradecendo O seu Exu Faça com muita fé Ok? Sempre saudando Também Você vai arrumando Pra finalizar Não tem problema Não tem problema Se um ficar maior Que o outro Tá ok? Não tem problema Fique tranquilo Em relação a isso Beleza? Porque não tem problema É importante Até os dois Beleza? E aqui tem os dois Então gente Esse é o padê Padrão De Exu O base Entendeu? A base do padê Do Exu Aí depois Que vocês colocam Né? A pimenta O charuto Que o seu Exu Pedir Então É por isso que eu falo Se você não frequenta Nenhum terreiro Seja de um bando Candomblé Não precisa fazer Não tem necessidade De você fazer Tá ok? Você pode sim Fazer um agrado Uma oferenda Pro seu Exu Mas faça coisa pouco Ofereça uma bebida Um charuto Mas um padê Acaba sendo muito complexo Porque você não sabe Do que o seu Exu Do que o seu Exu gosta Ok? Você não sabe Como é que ele vai pedir o padê Então acaba sendo muito complexo Mas geralmente Esse é o padê Básico Do Exu Tem casas que fazem Com quatro partes Um com cachaça Um com água Um com dendê E um com mel Mas isso vai de casa pra casa Mas geralmente É assim Que é o padê De Exu Então gente Esse foi o vídeo de hoje Foi bem É Então gente Esse é o vídeo de hoje Tá ok? Só pra mostrar pra vocês Como é que eu faço O meu padê de Exu E é geralmente assim Aí eu coloco pimenta É Coloco carne às vezes Por aí vai Depende do que o seu Exu pedir Tá ok? Mas geralmente Esse é o padê Padrão né A base Do padê de Exu Então se você gostou Curta o vídeo Comenta aqui embaixo Compartilha com os amigos E pra quem não é inscrito no canal Se inscreva Tá bom? Então é isso Um beijão Fica na paz de Zambi E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau